Música Alemia, aqui me vês de regresso Suplicante eu te peço Na minha mão de excursão Voltei pra rever os amigos que eu via Eu deixei a chorar de alegria Acompanha o meu violão Coimia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou Ele voltou Ele voltou No rádio Partiu da prisão contente Porque razão Quer voltar Acontece Que a fé Que for em meu caminho De ternura Me vincitareu Sendo a vida E o meu coração Compreendeu-me Abraçou-me Dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça O seu violão Vai beber Os seus rios E montes cascatas Vai sonhar O que não vai serenar E abraçar Seus amigos Reais Vai embora Pois me resta O consul E alegria E saber-lhe Que depois Da boemia É de mim Que você Gosta Mais E o que você E o que você gosta Marina, Marina, Marina Você se pintou Marina, você passa tudo Mas faça um favor Não pinta esse rosto que eu gosto E que é só meu Marina, você já é bonita Com quem Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei Já não posso falar Mas quando eu me sangro, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei muitas coisas Você não as anjo de igual Desculpa, Marina Morena Com você tô demais Eu já desculpa, Marina Me aborreci, me zanguei Já não posso falar Mas quando eu me sangro, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei muitas coisas Você não as anjo de igual Desculpa, Marina Marina Com você tô demais E mal com você E mal com você E mal com você Segue seu amor, meu seu carinho, diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho, este coração que ainda é teu. Me diga que o meu pranto é cofania, mas não esqueça que você foi minha um dia. Me diga que já não me quer, nem que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, a ira marcada pelos beijos meus. Música Me diga que o meu pranto é covardia, mas não esqueça que você foi minha um dia. Me diga que já não me quer, nem que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelos beijos meus. Eu mostro a boca molhada, ainda marcada pelos beijos meus. Não, eu não posso lembrar que te amei. Não, eu preciso esquecer que sofri. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. E que a vida não continuou. E que a vida não continuou. Pra nós dois. E que a vida não continuou. E que a vida não continuou. E que a vida não continuou. Talvez, vá pra rua do mar Vou ir do caminhão Sem saber onde chegar Talvez que não volte eu te encontre no mesmo lugar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, 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 vem sentir o calor Dos lábios ver, a tortuga dos teus Vem matar essa paixão que me devora o coração E só assim eu sei feliz, bem feliz Meu coração, vem, sei porque eu Vem matar essa paixão 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 Ah, se tu soubesses o meu sou tão carinhoso E muito, muito, que te quis tal E como esse ser o meu amor, eu sei que não fugirias mais de mim Vem, 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 vem sentindo dos olhos meus a loucura de estrelas Vem matar esta paixão que me devora no coração de sua sede Então serei feliz, vem, vem feliz Vem, vem, vem